Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês Moto G73 vs Redmi Note 12S vs Galaxy A34 5G para você descobrir qual que é o mais completo e se tem algum que tem um perfil específico para você. Fala galera, aqui quem fala é o Clover. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular e mais uma vez eu estou trazendo um comparativo de três aparelhos que vocês gostam e perguntam bastante que é Moto G73, Redmi Note 12S e Galaxy A34 5G e nesse vídeo você vai descobrir qual que está compensando mais, tá? Vamos falar aqui sobre design, especificações, destaques e preço. E claro, se você quiser comprar qualquer um desses dois, se ao final do vídeo você achar que eu agreguei e que eu conseguir sanar a sua dúvida, você me dá aquela moral e compra pelos links que eu deixo na descrição que você me ajuda a continuar mantendo esse tipo de conteúdo, tá bom? Então agora pessoal, vamos parar de delongas e de enrolação? Vamos conferir design e acessórios desses aparelhos aqui. Bom pessoal, então vamos lá. Já estou com os três aparelhos aqui e vou colocar um do lado do outro aqui, e vamos começar conferindo o design dos três aí, beleza? A começar do G73, ele só tem aqui o seu microfone de captação de áudio. Já o Redmi Note 12S, por sua vez, ele tem sua entrada de fone de ouvido P2, aqui o seu alto-falante de som estéreo e aqui o infravermelho para controle de TV e ao lado aqui, um microfone de captação de áudio. Partindo do Galaxy A34 5G, ele já tem a sua gaveta de chip, onde ele tem entrada para dois chips ou um chip e cartão de memória, tá bom? Partindo agora aqui, para a lateral de ambos aí, o G73 tem seu botão de aumentar e abaixar volume, mais biometria. Isso se repete no Redmi Note 12S e o Galaxy A34 5G. Vem também com o botão de aumentar e abaixar volume e botão de desligar, porém, a sua biometria fica na tela, então ele é mais sofisticado nesse aspecto, tá? Já adianto que todos os três possuem som estéreo, então todos os três têm saída de som aqui, aqui e aqui. Então isso vai melhorar muito a experiência de áudio dos usuários, tá bom? Na parte de baixo aqui, pessoal, ó, o Moto G73 tem mais uma saída de áudio, que é de som estéreo, entrada de carregador tipo C, microfone de captação de áudio e aqui, sua entrada de fone de ouvido P2, tá bom? Já o Redmi Note 12S, ele tem aqui, ó, seu som que é estéreo, entrada de carregador tipo C e aqui, o microfone de captação de áudio. Partindo para o Galaxy A34, também se repete a saída de som estéreo, microfone de captação de áudio e aqui, entrada de carregador tipo C, tá? Na lateral de cá, ó, o Galaxy A34 é liso, por isso a gente vai deixar ele aqui de lado, enquanto o G73 e o Redmi Note 12S possuem aí as suas gavetas de chip, tá bom? O Moto G73 5G tem entrada para dois chips ou um chip cartão de memória e o Redmi Note 12S tem entrada para dois chips mais o cartão de memória, tá bom? Falando agora aqui, ó, da traseira de cada um desses aparelhos, pessoal, eu confesso para vocês que acho o do Galaxy A34 mais bonito, principalmente pelo bloco de câmeras mais saltados aqui, ó. Isso me agrada muito, tá? A traseira dele aqui é um plástico, mas é um plástico muito firme e assim, é muito bem acabado, tá? O G73 aqui, ó, vamos de Redmi Note 12S. O Redmi Note 12S é a traseira de plástico, um bloco de câmeras aqui e também o G73 a mesma coisa, mas é um plástico que, assim, não passa uma sensação de tão bem acabado quanto do Galaxy A34 e eles dão uma baulada aqui que eu vou falar para vocês a verdade, essa traseira mais chapada me agrada mais, tá bom? Na interface de ambos aqui, ó, vamos conferir cada um qual Android que se encontra, tá bom? Já adiantando para vocês que todos estão no Android 13, tá? Então, vamos lá, tá? Moto G73, Redmi Note 12S, Galaxy A34 5G, vamos lá. Moto G73 5G, encontra-se no Android 13, tá? Inclusive, ele saiu uma atualização que a gente vai testar depois para saber se ele melhorou a questão de bateria dele, tá? O Redmi Note 12S, por sua vez, encontra-se também no Android 13, tá? E o Galaxy A34 5G também encontra-se no Android 13, tá? Então, todos eles já se encontram no Android 13. Em relação ao design, o ponto fica para o Galaxy A34 5G, depois vem o Redmi Note 12S e, por último, Moto G73 5G. Já deixa nos comentários se você concorda comigo. Colocando eles de lado aqui, ó, vamos conferir agora acessórios desses três aparelhos aqui, beleza? Onde o Moto G73 5G, ele traz capa, um carregador de 30 watts, mais um cabo tipo C para tipo C, tá bom? Ele é bem completo, fica faltando fone de ouvido aí. Já o Redmi Note 12S, por sua vez, ele traz também capa e ele traz cabo USB para tipo C, tá vendo aqui, ó? Cabo USB para tipo C e ele vem com carregador de 33 watts, tá? Que basicamente seria a mesma velocidade do de 30 watts ali do G73. O Galaxy A34 5G, pessoal, ele é o mais incompleto, tá? Deixa eu tirar aqui para não mostrar o número de séries. Ele só vem apenas cabo e carregador, carregador de 15 watts. Então, nesse aspecto aqui, ó, de pontuação, fica Redmi Note 12S, depois vem Moto G73 e o menos completo, o Galaxy A34 5G. Vamos falar de tela desses três agora. Bom, pessoal, vamos lá. Se tratando de tela desses três aparelhos aí, eles possuem especificações bastante diferentes e a gente vai falar deles, tá? Moto G73 5G, ele tem uma tela de 6.5 polegadas, o material é IPS LCD, resolução Full HD+, 120 Hz de taxa de atualização e Panda Glass. É bem completo, tirando o material IPS LCD, tá? Já o Redmi Note 12S tem uma tela um pouco menor de 6.43 polegadas. O material é AMOLED, também com resolução Full HD+, porém, ele só possui 90 Hz de taxa de atualização, não tem Panda Glass nem Gorilla Glass, tá? Galaxy A34 5G, por sua vez, ele tem uma tela de 6.6 polegadas, com material Super AMOLED, que é a melhor tela do mercado aí, uma das melhores, tá? Resolução Full HD+, 120 Hz de taxa de atualização e ainda ele traz o Gorilla Glass 5. Vamos lá, pessoal. Em relação à tela aí, a melhor tela que você vai ter aqui é do Galaxy A34, tá? Uma tela Super AMOLED com Gorilla Glass 5, 120 Hz de taxa de atualização. O Redmi Note 12S, por sua vez, ele tem tela AMOLED, porém, ele fica devendo 120 Hz e um Gorilla Glass aí. O G73 5G, ele tem 120 Hz, mas ele traz um material inferior, que é a IPS LCD. E desses três aqui, eu acredito que vai ser o material mais inferior aqui, pra você, em relação à tela. Então, a gente fica com o Galaxy A34, com a melhor tela, Redmi Note 12S depois e, por último, o Moto G73 5G. Bom, pessoal, vamos lá. Se tratando de câmeras dos três aqui, a gente tem uma surpresa nem tanto agradável, tá? E eu já explico pra vocês. O Moto G73 5G, ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 8, é uma câmera de selfie de 16 megapixels. Ele filma em Full HD até 60 fps com câmera traseira, tá bom? Redmi Note 12S, por sua vez, ele tem uma câmera de 108 megapixels principal, uma ultrawide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. E ele também tem sua câmera de selfie de 16 megapixels. Galaxy A34 5G, por sua vez, ele tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma ultrawide de 8 megapixels e uma macro de 5. Vindo aqui, ó, com sua câmera de selfie de apenas 13 megapixels. Em relação à filmagem, ele filma em 4K com câmeras traseiras e câmeras de selfie. O Redmi Note 12S, por sua vez, ele filma apenas 30 fps com suas câmeras e isso deixa ele, assim, em relação à filmagem, bem atrás dos três aparelhos. Mas quando se trata de fotos, pessoal, pra mim, as melhores fotos foi a do Redmi Note 12S. Isso me surpreendeu bastante, assim, dele eu já esperava, mas o que me surpreendeu mais foi que, pra mim, as fotos do G73 superaram as fotos do Galaxy A34 5G, pessoal. Fiz uma análise aqui, com calma, e pra mim, as fotos do G73 foram melhores. E, assim, pra mim, que elogiu muito câmeras da Samsung, foi até, assim, um pouco decepcionante o Galaxy A34. De toda forma, o que eu sempre faço? Deixo as fotos pra vocês poderem baixar e analisar uma a uma na descrição do vídeo. O link lá é só clicar e baixar. Clica lá e baixa que você tira a sua própria conclusão. Mas aqui não teve jeito. Em relação a fotos, Redmi Note 12S é o melhor, tá? Seguido do Moto G73 5G e depois o Galaxy A34 5G. Lembrando que a gente tá falando de fotos. Em relação à filmagem, ele ficou devendo por filmar apenas em 30 FPS, tá bom? Vamos falar agora de memória, memória RAM e processador desses aparelhos aqui, ó. Mas, antes, se você chegou a ter esse momento do vídeo, se o conteúdo tá agregando, isso aqui dá um trabalho danado. Eu acho que dá pra perceber três aparelhos. É muita coisa pra cabeça da gente. Então, assim, dá aquela moral com o like e com a inscrição que isso aqui já dá o gás violento pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá bom? Dessa força aí, tamo rumo aos 10 mil inscritos. E eu preciso da ajuda de vocês pra continuar trazendo esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, pessoal? Se tratando de memória, memória RAM e processador, o Moto G73, ele vem com 128 GB, 8 GB de RAM e o processador Dimensity 930 da MediaTek que dá suporte ao 5G. O Redmi Note 12S aí, ó, por sua vez, ele tem 256 GB, 8 GB de RAM e ele vem com o processador da MediaTek, o Helio G96, tá bom? Ele não tem suporte ao 5G. O Galaxy A34 5G possui 128 GB com 6 GB de RAM e o processador da MediaTek, o Dimensity 1080 que dá suporte ao 5G. Bom, pessoal, vamos lá. Em relação à memória, memória RAM e processador, eu fiz alguns testes, tá? No AnTuTu Benchmark e o que tirou a melhor pontuação foi o Galaxy A34 5G, seguido depois do Moto G73 5G. E por último, com a menor pontuação, o Redmi Note 12S ficou pra trás, tá, pessoal? Nos testes de AnTuTu Benchmark, ele literalmente ficou pra trás com relação ao Galaxy A34 5G e com relação ao Moto G73 5G. Eu também fiz um teste de somente processador, tá, pessoal? E assim, o processador vai estar passando um vídeo pra vocês, pra você ver como que esse teste acontece, ele testa apenas o processador. E o Galaxy A34 teve um melhor desempenho e melhor pontuação, seguido também do G73 5G. E assim, o pior desempenho foi do Redmi Note 12S, tá? Então fica aqui uma observação que o Redmi Note 12S, assim, ele deixou muito a desejar em desempenho, tá? Eu acho que isso é por causa do seu processador, o Helio G96. É um processador de 12 nanômetros, que dá mais trabalho pra processar as coisas. Então realmente aqui ficou Galaxy A34 em primeiro, seguido de Moto G73 5G. E por último, mas bem por último mesmo, o Redmi Note 12S 5G. Vamos falar de bateria deles agora aí. Bom, pessoal, vamos lá. Se tratando de bateria, todos os três possuem 5.000 mAh de bateria, mas a gente sabe que isso não é o suficiente e a gente traz agora testes aqui no canal pra melhorar pra vocês o parâmetro de bateria, tá? E eu fiz o seguinte teste neles aí, tá? Uma hora de tela ligada, tá? Rolando uma filmagem ali, um filme, né? E uma hora de gravação em Full HD até 30 fps. Já que o Redmi Note 12S só filma em 30 fps. Eu coloquei todos em 30 fps e fizemos teste de jogos, jogando com eles 13 a 12 minutos ali de jogos com cada um deles. Após todos esses testes com os três, o Moto G73 5G fez um consumo de 39% de bateria. O Redmi Note 12S fez um consumo de 35% de bateria. E o Galaxy A34 5G fez um consumo de apenas 29%, mostrando ser um dos melhores aí otimizados dentre os três. O melhor, né? Com um consumo assim até interessante, apenas 29%. Redmi Note 12S com 35% e com 39% espantou demais o G73. Quem é do canal já sabe que em bateria ele tá deixando muito a desejar. Saiu a atualização e a gente vai tá atualizando pra ver se melhorou essa otimização. Mas ele foi o que tirou a menor pontuação, tá bom? Em relação a preço, pessoal, deixa eu colocar eles aqui na ordem aqui, ó. Em relação a preço, vamos lá. O Moto G73, ele tá na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.200. Já tô conseguindo registrar nesse preço, no momento que tô gravando esse vídeo. Então vale muito a pena vocês darem uma estudada nele aí. O Redmi Note 12S, ele tá saindo a R$ 1.400 a R$ 1.450. E o Galaxy A34 5G tá saindo na faixa de R$ 1.400 a R$ 1.450, tá? Detalhe, o G73 e o Galaxy A34 tem NFC. O Redmi Note 12S não tem, porém algumas versões vêm com NFC. Então fiquem atentos nisso aí, tá bom? Dito tudo isso aqui, pessoal, o vencedor geral mesmo, overall, é o Galaxy A34. Seguido do G73 5G e por último, o Redmi Note 12S. Vamos lá, pessoal. Só pra gente ter um parâmetro aqui, o Galaxy A34 tem proteção IP67. Fez um excelente consumo no ponto de bateria. Ele também tem um melhor processamento com suporte a 5G. E deixa a desejar realmente em câmeras. Mas ele é o mais completo, tendo em vista o custo dele que tá saindo a R$ 1.400. Depois vem o Moto G73 5G. Que pra mim também, ele foi melhor do que o Redmi Note 12S, tá, pessoal? Por qual motivo? Ele tem câmeras muito boas, mas não chegam a ser tão boas quanto o Redmi Note 12S. Ele entrega 5G, entrega NFC, tem também carregamento de 30 watts com capa. E ele tem, assim, um processamento muito melhor do que o do Redmi Note 12S, tá? Por isso o Redmi Note 12S fica por último. É um aparelho bom, com 256 GB e 8 de RAM. Mas em comparação com esses outros dois aqui, ó, não daria pra ele mais, tá, pessoal? Ele não dá suporte ao 5G. O Helio G96 foi um processador que, assim, na hora que eu tava testando jogos, pessoal, deu 7 a 8 minutos de teste. Ele começou a engasgar de uma maneira que, assim, insustentável, tá? Sem base. Então, assim, ele deixou muito a desejar nesse aspecto. Salvo um ponto aí, se você quiser um celular pra tirar fotos mesmo, nossa, vou fazer fotografia, preciso demais, ele tem as melhores fotos. Então, você pode analisar se vale a pena investir em um celular apenas por fotos, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários qual que você escolheria, qual que você acha que é mais viável, tá? E se você concorda com a minha análise, beleza? Lembrando que se você quiser adquirir qualquer um desses, dá aquela moral. Os links na descrição, lojas Mercado Livre e lojas Amazon, tá bom? Obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam. Eu nunca vou desistir. Independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar trazendo conteúdo pra vocês. Até a próxima. Valeu. E, ó, fui! E, ó, fui!